João Fuschini, repórter aqui do Auto News, estamos em São Paulo, no lançamento do Audi A4. Aqui temos vários Audi A4s, vamos dizer assim, posicionados, que acabaram de voltar do test drive. Eu já fiz o test drive no A4, e em breve vocês vão ter a matéria completa e o papo de jornalista aqui em nosso canal. Temos um preto, um vermelho, um azul, um verde, um verde mais escuro, uma cor exclusiva, um azul. Então vocês terão tudo e mais um pouco. Temos um embargo, não podemos divulgar aqui as nossas impressões sobre o carro até quinta-feira. Mas fica aí o primeiro registro, Audi A4, com motor 2.0 e 190 cavalos de potência. Valeu galera! A gente coloca aqui quando tiver mais notícias, acompanha também o nosso Instagram e o nosso Snapchat, que está aí na tela para vocês. Valeu! Um abraço e até a próxima matéria!